Há 30 anos, o artista plástico João Carlos Rocha vem utilizando o ferro de sucata como matéria-prima para suas obras de arte. São esculturas, quadros, móveis e objetos de decoração exclusivos que revelam-se através de formas, cores e mistura de materiais reciclados que além de preservar a natureza, tem como objetivo o resgate da serralheria artística. Vamos conhecer? Aonde as pessoas veem lixo, eu vejo arte. Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, mas como em trabalho de arte você pode morar em qualquer lugar, eu morei em vários lugares do Brasil. Eu morei em Curitiba, eu morei em São Paulo, eu morei em Belém, eu morei em Fortaleza e agora estou aqui em João Pessoa. A descoberta da arte, eu acho que foi por tentativa. Quando eu descobri o ferro, eu encontrei o meu elemento para me expressar como arte. Porque o material é extremamente plástico e fora isso, ele é muito fácil de você lidar e você encontrar já a tua forma pronta. Então, basta que você, ao mesmo tempo que você cria, você veja a peça pronta. Então, isso, para eu que sou geminiano, necessito dessa rapidez de visualização, o ferro foi o elemento que mais me preencheu nessa coisa da arte. A mensagem que eu quero passar em relação a essas peças, essas peças representam bastante o meu trabalho. Porque cada uma delas foi criada com a proposta de rejeitar o serraleiro antigo, o serraleiro espanhol. E a proposta também é pegar todo o lixo urbano, que é muito rico, e fazer com uma composição de peças. Foi composto de restos de sucata de obra. Então, a ideia, como saiu da obra, ele foi composto. Aqui nós temos um protótipo de uma árvore de Natal, que, na verdade, isso foi apresentado em São Paulo, há uns cinco anos atrás, uma composição que foi feita para a construção de várias árvores de Natal. Eu fiz essa em ferro, o que foi uma surpresa geral, porque normalmente a árvore de Natal não tem esse elemento estruturado. E a gente fez uma árvore de Natal toda e foi um sucesso absoluto, porque ela constrastava com tudo o que estava acontecendo naquele momento. Aqui também é um resto de material. A gente pode ver latinhas, sucatas de alumínio e tal, que foram prensadas para fazer um outro tipo de composição. A proposta, justamente, é fazer uma releitura desse material, que, na verdade, ia ser jogado fora e ia se transformar. Então, o que eu faço é transformar todo esse material em alguma coisa utilitária para dentro de casa, para hotéis, para prédios, né? Porque eu tenho totes, eu tenho peças grandes. Você pode fazer uma construção extremamente sólida, com ferro, como eu tenho aqui várias, ou quando você pode fazer um trabalho também extremamente transparente, extremamente leve, extremamente delicado, entendeu? Porque ele te permite isso. A descoberta do lixo é que, quando eu andava por São Paulo, e São Paulo é uma cidade que tem um lixo muito rico, né? Você passava por ele e você via várias coisas no lixo que você poderia ser reaproveitado. E que as pessoas descartam porque não sabem o valor agregado dessas peças, nem sabem que, por trás disso, um grande artesão fez aquela peça. Então, às vezes, as pessoas trocam aquilo por uma coisa extremamente descartável. Então, eu que me dei conta, primeiro, por esse chamamento das coisas ecológicas, da reciclagem do material. E, segundo, porque eu via naquele material um elemento muito rico para ser descartado assim. Então, eu comecei a compor coisas e que, na época, foi um grande sucesso em São Paulo, porque eu pegava mesas que eram desmontadas da construção da Nova Faria Lima, daquelas casas antigas, e transformava as portas, transformava em mesas, as janelas em aparadores, em quadros e assim sucessivamente. E, depois, eu comecei a reciclar o ferro. Tinha muita construção e, na Europa, sobrava muita coisa na construção que era jogada fora. Então, eu pegava esses elementos e ia fazendo uma releitura dele, fazendo uma composição dele. De onde saiu a árvore de Natal, saiu quadros, saiu uma série de coisas. Haja vista que eu fiquei 25 anos em São Paulo só criando coisas com ferro. E tinha uma serralheria artística que me dava esse suporte, entendeu? Para atender toda essa demanda de coisas que, depois, passou a ser uma referência em ferro em São Paulo. Essa é uma outra peça que eu gostaria de mostrar. Ela é bem interessante, é extremamente plástica. É de um belo corolido. Eu encontrei várias tiras dessa. E aproveitei para fazer esse tipo de quadro, porque ele, além de ser extremamente colorido, fez uma composição extremamente interessante. Eu não fiz nenhuma interferência. A única interferência que eu fiz foi arrumar ele de uma outra forma, de um outro jeito, e passar um verniz para alinhar todas as peças. Mas, na verdade, ele já era encontrado assim na natureza. O processo criativo que ele, depois de tantos anos trabalhando com isso, ele é muito do olhar. Então, você olha, você passa por um lugar, você vê um pedaço de ferro, alguma coisa, aquilo já te remete para alguma peça que você possa estar criando, ou misturando ele com outros elementos. Então, é muito da tua percepção, da sensibilidade, do olhar. Então, é muito desse tempo. A mensagem é que as pessoas não tenham tanta resistência ao ferro como elemento de composição, não só da arte, mas como objeto de interiores. Eu acho que o ferro hoje, ele cabe em qualquer decoração, seja a mais requintada que tiver, ele cabe como decoração. Ele é muito barato, é ecologicamente correto, ele é totalmente reciclável, ele é de fácil manutenção, aqui não dá cupim, e ele é extremamente belo se você quiser trabalhar com ele, ele te dá leveza, transparência. E fora isso, você pode misturar ele com madeira, com vidro, com vime, com mosaico, qualquer elemento que você possa... Então, eu acho que o ferro hoje, ele cabe em qualquer lugar, em um hall de prédio, em uma parede, em qualquer lugar. Então, hoje eu tenho aqui quadros de ferro, eu tenho aparador de ferro, mesa de ferro, tudo de ferro, entendeu? É preciso que as pessoas percebam isso. E as pessoas têm muita preocupação com a ferrugem. E eu normalmente trabalho com o ferro maciço, que é o ferro bruto mesmo. Então, o que acontece? Cada peça dessa aqui é extremamente durável. A ferrugem, como tudo na vida, a madeira apodrece, o vidro quebra, o vime também... Então, tudo na vida tem um tempo de utilidade. E desses materiais todos, o ferro é o mais durável. Com toda a corrosão que as pessoas acham, ele é muito mais durável que qualquer outro elemento. Principalmente nas praias. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todas as pessoas para virem conhecer a Galeria Fama. É uma nova proposta, um trabalho extremamente inédito aqui na Paraíba. Será um prazer receber a todos aqui. Parabéns, João, por seu trabalho tão consciente e de tanta personalidade. Afinal, não é pra qualquer um ter o dom de transformar lixo em luxo. E aos amigos empresários, arquitetos e designers, e a todos que admiram artes plásticas, fica a dica aí, hein? Visite a Galeria Fama Arte em Ferro. Eu tenho certeza que você vai encontrar a peça perfeita para a sua casa ou seu projeto.